O Fortaleza sempre demora um pouquinho para ter um jogador que saiu da base, para se firmar no time profissional. O último foi o Amaralzinho, o Oswaldo, esses jogadores. Esse ano pode ser 2011, pode ser o ano do Vinícius, pode ser agora o Vinícius, o jogador que vai estourar mesmo com 19 anos, com condições de entrar no profissional e se firmar? Com certeza, eu trabalhando forte, meu objetivo é procurar meu espaço e poder jogar esse ano aí, fazer bons jogos e ajudar ele para subir para a segunda divisão.